Antes do recado do telespectador, quero cumprimentar aqui carinhosamente o delegado Tiago Carvalho, lá de Medina, aniversariante do dia, telespectador assíduo do Balan Geral e parceiro também lá, né, de Vitor Cui e Fantônio Peço. Tá sempre junto com a turma da TV Leste. Valeu, doutor! Tiago, Tiago Carvalho, nome dele, lá de Medina, tem churrasco lá em Medina hoje, Lamonia. É, cê vai, né? DDD3399111443, um beijo pra menina Débora, filha do Tarente Melo, formou ontem no Proete. Ô Débora, vou tentar mostrar sua foto aqui, viu? Se der tempo o Valby vai mostrar pra gente aqui. Boa tarde, Nico! Meu apelido é Dadá. Oi, Dadá! Olá, Lamoni! É Dadá, mora em Teoflatone, Barre Palmeiras. Manda um abraço pra minha filha, Cássia Sulani, aí em GV. Abraço, Nico! Deus te abençoe. E aí, Cássia Sulani, o nome dela é diferente, ó. Cássia Sulani. O nosso também é diferente, né, Lamoniê e Nicole Mendes. Nicole Mendes, sou eu. Sua abordagem jornalística é sem igual. Aí, Lamoniê! Que abordagem que eu faço jornalística? Como é que é? O que é a abordagem do diretor? Maneiro que fala, né? É, Lamoniê. Abordar. Achei que era igual a abordagem da polícia. Mão na parede aí. Não, né, Lamoniê? Eu entendi, Marcos! É só resenha. Sua abordagem. Lê pra mim, Lamoniê, por favor. Bem alto. Nicole Mendes, o que mais? Vai. Não, meu nome primeiro, rapaz. É, ué. Nicole Mendes. É mesmo! É mesmo! Alô, colação de grau é hoje, hein? Estamos, estamos em GV. Não perca o jornal. Estava lá, estando em GV, não perca o jornal. Estando em GV. Quando ele tá, aonde que ele tá ligado? Balanço Geral com o Nicomédio Felício. O GA não pega um, né? Alô, GA? Balanço Geral com o Nicomédio Felício. Alô, Marçulo? Ô, Marcos! O diretor tá lembrando aí, o Panterinho vai colocar pra gente. Quando você não tiver, ó. Estando em GV, não perca o jornal. E quando você não tá, pega o celular, Facebook, fanpage da TV Leste. Pode entrar também no Instagram pra curtir as coisas nossas lá e vamos acompanhando. É, ué. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu tô ótimo. Manda um abraço pros meus filhos Sofia e João Pedro. Nós moramos aqui no bairro Atalaia. Meu nome é Adriele. Adriele tá no Atalaia. Um abraço pra Sofia e pro João Pedro. A turma lá do lado da Ibituruna, chamada região da Ibituruna. Eles não gostam que falam Niterói, Valadarense, não. Tá lá, Monier. Você que mora lá. Região da Ibituruna. A audiência lá é sensacional também. Que isso, gente. Não comi nada ainda hoje, rapaz. Só um biscoitinho, né? E um pão, e um cafezinho. Pão não comida, não. Olha lá, rapaz. Saladinha boa, que coloca maçã pra ela descer mais leve. Olha lá. Boa tarde, Nico. Juntinho com você, nesse programa que é nota mil. Vamos almoçar? Ô, Valéria. Não posso agora, mas eu gostaria. As coxinhas. Que as coxinhas da asa, né, Laune? Hein? Feita onde, na Airfryer? Ai, e só aqui juntinho com o meu amor, que veio do Rio de Janeiro. Olha só. Ó. Manda um abraço pra ele aí. O nome dele é Cláudio. Ô, Cláudio. Vem lá do Rio de Janeiro. Lá você acompanha o Wagner Montes Filho, né? Campeão de audiência no Rio também. Eu o amo muito. Ô, Cláudio. Essa mulher, quando você não tá aqui, é uma choradeira. Nosso Deus. É só. Manda mensagem chorando aqui. Um abraço. Estamos aqui no Residencial 2. Vila dos Montes. Falei do outro lado da ponte aqui, ó. É. Olha só dar nóis. Arroz e feijão. Ai, que coisa boa. Comi arroz e feijão na casa da minha mãe. Pai, fritou três ovos pra mim. Sábado. Foi uma delícia. Boa tarde, Nico. Sou a Rogéria. E moro na Ibituruna. Acabei de falar. Região da Ibituruna. Eu e meu esposo Júnior não perdemos seu programa. Seu programa e você são... Nota mil. Ô, Rogéria. Um beijo pra tu, Menei, Ibituruna. Nico. Oi. Olha a dona Alzira aí. Cadê a dona Alzira? Manda um abraço pra ela em Pedra Corrida. Ela gosta muito de você e do seu jeito de fazer jornalismo. Ela não perde um balanço geral. Cadê a dona Alzira, Lamonier? Cadê a válvia foto da dona Alzira? Ela não mandou, não. A dona Alzira tá aí? Olha a dona Alzira aí. A dona Alzira tá aqui, ô, Lamonier? Aonde, moço? Não tá aqui, não. Ô, Edna, coloca a foda a dona Alzira aqui, que nós estamos procurando ela no estúdio. Você fala, olha a dona Alzira aí. Eu falei, olha, a dona Alzira veio dar uma entrevista aqui. Manda um abraço pra ela lá em Pedra Corrida. Tamo junto. Alô, dona Alzira. Você assumiu aí, ó. Próxima. Nico. Manda um oi pra Teoflotone. Oi, não. Não. Mandar um balanço pra Teoflotone. Balanço, Teoflotone. Aí, sim. Nós gostamos muito de você. Quem quer que Lila, Lamonier? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, rapaz, aqui é dia que você veio me entregar o diploma aqui. Aquele beijo. Você até instalou, tá? Tá todo mundo mandando aquele vídeo, hein? Sou a Ilza. Oi, Ilza. Um beijo pra você, hein? Teoflotone. Nico, olha como a Lua está linda amanhecer. A Lua já... A Lua tá de manhã agora, ô diretor. A Lua aparece de manhã na época do inverno. O sol tá vindo à noite também? Mudou tudo? As noites são mais longas do inverno. Esse diretor manja muito. É fenômeno. É nuviólogo e iluólogo. Sabe tudo de Lua? Ô, Carlos, obrigado. Que imagem bela, hein? Imagem bela. Top demais. Top demais. Ele só não falou onde é que foi feito isso aí. Onde foi isso aí? Ele não falou onde não, né, diretor? Ô, Carlos, manda pra gente onde é que você fez essa foto. Manda ela de novo, rapaz. Essa foto ficou bonita demais, velho. Top de linha. Tá frio, né? Tá frio.